é um vídeo no canal olha aí galera nunca vi nada igual na minha vida nem eu e nem a minha parceira aqui ó dá uma olhada gente é demais tudo que nós queria achar um pé de botear faz hora que estamos olhando agora chamamos aqui que tá caindo aos montão amor você pode juntar tu pode tirar do pé do chão tudo é bom maioria 99% é bom e só que eles estão olha aí ó gente ó não não chacoalha derrubar não dá né pessoal serve para outras pessoas e tem outros cachos madurando aqui do lado que tá qualhado qualhado gente eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida igual desse jeito aqui não é um pé de botear entupido de frutas aí ó vou deixar a isa juntando aí vou achar um banheiro banheiro no mato e tá gravando aí na volta gente tá muito cheio que dó tudo isso estragar aí no chão é pra que mais gente veja aí né e aí e aí e aí e aí e aí e aí já voltei aí galera é se eu conseguisse se eu tivesse uma geladeirinha eu ia levar um monte para minha mãe para os meus sobrinhos né para minhas irmã né essa galerinha ficar feliz da vida gente de ver isso aí que eu tô vendo de comer porque esse botear é tão gostoso vou botar uma boca que delícia que tá no chão já tem formiga a maioria das pessoas e passam aqui em alta velocidade pessoal passei a 120 por hora com certeza muitos deles adoraria a gente aqui com o botear de só que eles não param não param porque muita gente acha que é de propriedade não é gente isso aqui tá na beira da BR é da BR se é da BR é do brasileiro também né então pessoal não tem problema parar aqui pegar a botear pode pegar tem mais um cacho ali ó olha os cachos ali amontoado né vai tudo amadurecer e tá se perdendo tudo ninguém tá aproveitando isso aqui né mãe não nós vamos aproveitar né nós vamos aproveitar vamos tirar bastante será que é um estraga ligeiro não sei ó pessoal nós vamos aproveitar porque nós estamos viajando quem tá viajando fica feliz achar uma fruta tudo que você acha na história é comprado pagando um absurdo então esse aqui nós não estamos nem roubando e nem fazendo nada errado porque tá apodrecendo se perdendo em grande quantidade que coisa linda gente a gente não sabe qual é o melhor deles ó olha galera que coisa linda em quantidade pessoal botear nós estamos aonde amor pra frente do sarandia um pouquinho então galera se vocês passarem aqui pra frente do sarandia vamos repartir essas frutas aí ó tem pra todo mundo aqui pessoal olha minha perna eu não vou ficar aqui não chega já meu deus tá cheio de mosquitinho e borrachudo mordendo ela tem que tirar olha só não deixa o mosquito morder gente eu vou sair daqui gente é demais amor mas tem que levar mais ainda né galera é demais de fruta e nós estamos levando bastante eu acho que vai estar não mas pode dar para alguma criança nós teria que levar bastante né podemos dar para alguém né amor esquecer essa parte mas aqui tá demais de a perna já tá tudo mordida gente a maior briga dela com os mosquitos gente porque as pernas dela parece que atrás mosquitos não sei porquê eu não sou mosquito né amor não ela voltou a tirar mais pessoal ela entendeu aquilo que eu falei as vezes a gente leva a mais mas a gente dá para uma criança pobre as vezes tem uma criança carente ou gostaria de ganhar uma frutinha dessa imagina gente eu não conheço eu amo fazer o bem e isso aqui tá fazendo um bem também para mim nossa galera eu vou ficar feliz da vida já tô feliz queria poder levar um pouco para minha mãe se eu voltar logo de viagem para minha filha para a loma para o charles é pode ser que dê certo né não se sabe né gente acho que chega né amor tem muito mas não dá para levar tudo também deixar para os outros né que vem mas deixa eu mostrar ali que tem mais um cacho cheio aqui ó olha aqui galera ó olha a quantidade olha a quantidade meu Deus meu Deus que coisa mais linda Deus que abençoe essa árvore e bem no pontinho de ônibus só que parece que não para ninguém olha aí muito desferoado nas coxas vamos 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 a gente a gente tava indo bem né a gente virou de volta essa aqui é uma outra fruta ó essa aqui é a fruta do quebranteiro quando era criança mas era muito muito pobrezinho não tinha nem o que comer né naquele rio grande do sul que eu tô viajando agora né a gente não tinha nem o que comer era muito pobre então a gente ia lá nos matos nos beiros de capoeira e tirava isso aqui ó fruta de quebranteiro olha essa florzinha e a gente comia tudo gente ó e eu vou comer é muito gostoso conhece isso? conheço conhecia sempre por veneno esse troço veneno? se fosse veneno eu não tava aqui do teu lado me criei com esse quebranteiro pra começar a árvore as mulheres antigamente usavam pra os galhos dele pra fazer chá pra criança que tinha quebrante antigamente falava de quebrante né é só os que caem no chão não na árvore mesmo querido amor segura aí pra nós mostra aí eu bebeu uma água aí galera não sei o que deu nela aí azedo meio azedinho meio azedão pega aí ela achou um botia azedo cheio do céu mesmo meus pés tão doendo os mosquitos mordê lá e coçando uiuiuiui aqui ó as pernas tá cheias também gente eu tô tudo mordido e eu nem tenho... vamos olha aí ó olha aí ó olha a quantidade de vicharedo aqui ó olha aí ó vamos minhas pernas vai ficar tudo cheia aí vamos fechar o carro e vamos... ai acho que acabou fecha aí pra mim vamos beleza deixa tu bater na mina hein vamos aham olha aí ó tá entrando e pegando o carro iiii perdemos uma coisa o que? perdemos uma tampinha aqui ó ixi gente já era pessoal estamos perdendo muita coisa hoje isso deve ter perdido longe ah sabe lá quantos quilômetros perdemos uma tampinha que protege o negócio da graxa aqui ó ó ali ó na ponta do eixo né mas isso acho que não é problema a gente não vai conseguir tampar em algum lugar perdemos ixi gente estamos só perdendo as coisas aí ai vou deixar esse celular daqui gente mas tava gravando com esse sarandi agora vamos galera estão pagando caro aí pô os preços do buchá aí derramca as buchá lá meu deus o carro encheu ai amor vamos ai ó vou deixar uns aí pra mim entomendo tá cheio de mosquitinho pobre dentro da van gente vamos ter que vai ser difícil mas a gente vai ir gente não tá muito fácil não ai credo xeredo é gente pra conseguir aí faltando mais um pedacinho da van aí né é pessoal perdemos aquela pontinha de eixo ali na verdade não é a ponta de eixo é aquela tampa da ponta de eixo que tampa a graxa né pra não perder a graxa do eixo e da no cinética mas talvez dê certo né pessoal quem sabe a gente consegue outra em algum lugar talvez da Kombi dê certo também é parecido e aí cada pouco mas perde um pedaço da van perdendo porta lá atrás agora perdendo um negócio ali sabe lá onde não existe como ter ideia de onde perdeu não com tantos quilômetros rodados só hoje não não dá pra ter certeza não a gente tá perdendo perto ou longe não tem que saber e aí 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 a gente deu metade do sangue dos mosquito aí ó enquanto chambucha saímos com as pernas queimando dali né mano aham queimando gente acho que é por isso que ninguém vai buscar lá só pode mas pensa no ataque de borachuto galera eu acho que os borachuto estão cuidando de desbutear eu acho que sim mas tá queimando as pernas igual se passasse um formigueiro pela vista aí a gente vai pegar um trecho aí grande né de descida é uma descida longa não faço ideia quantos quilômetros parece ser forte bastante serra aqui certo tamanho de sentido o rio passo fundo né acho que o melhor ia ser meio na marcha né enquanto não tem é se eu entrar de 150 marcha e ver se dá pra dar uma uma segurada A equipe está muito rápida, é, mas acho que dá. Vamos usar tanto freio aí, né gente, porque... É, já perdemos o freio ontem, né, então a gente tem que evitar usar muito aqui. Ontem sobrou o Rio Turbo. Rio Turbo? Turbo! 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 É, o chão é longo aí. É, meus pés tá queimando. Olha aí galera, estamos seguindo nossa viagem aqui. Estamos, me parece que aqui é Almirante da Mandaré do Sul. Vai ser isso. E agora a gente vai mostrar aqui, vamos descer ali na beira do rio, mostrar aquele barco, pessoal. Tem um lugar diferente, é um laguinho, mas fizeram, botaram um barco bonito aí. Estamos aí pessoal, mostrando aqui um pequeno laguinho, certo pessoal? Como vocês estão vendo ali do lado desse laguinho pequeno, uma linda cuia, uma linda chaleira e uma família toda morando aí no barco. Isso aí é uma paisagem muito bonita, pessoal, aqui em Almirante da Mandaré do Sul. Eu vou dar uma voltinha por lá, pessoal, enquanto isso a van vai refrescando ali, deixei a Isa no carro, né. E vou caminhar um pouquinho e mostrar pra vocês um pouco mais. Aqui em Almirante da Mandaré do Sul, no Rio Grande do Sul. É, eu achei essa paisagem muito bonita ali que ele tá mostrando. E eu vou ter que mostrar pra vocês, né pessoal. Galera, eu tô vendo aqui placas. Ali só termina, só tem a última letra, I. Eu não sei se não é Iraí. A outra é Sarandi e a outra é Carazinho e a outra é Ponta do Porto Alegre. É, então tá certo, é isso mesmo. E agora eu tô chegando mais perto ali daquela família bonita. Eu quero mostrar pra vocês aqui dentro do lago. Eu queria mostrar de frente, né pessoal. Só que pra mim de frente eu vou ter que fazer uma volta, gente. Uma volta lascada. Mas eu vou até uma altura. Olha o tamanho do peixe ali, galera. Cada peixe aqui, gente, nesse banhado, nesse laguinho. E é um laguinho que você pode pescar se quiser. Não tem problema nenhum, gente. Aqui dá pra pescar tranquilamente. Se você quiser pescar aqui, pessoal, não tem problema não. É, junto da BR. Não é propriedade de alguém. É, beirando a BR aí, pessoal. É, e tem muito peixe. Vou tentar chegar mais perto ainda. Vou dar a volta ali, ó. E daqui um pouco nós sai pra BR e seguimos nossa caminhada. Sentindo passo fundo. Um lugar aqui muito legal, muito bonito. Deixei minha mulher bem longe lá na van, pessoal. Porque ela tá cansada. Não quis sair do carro. Até pode ser que ela saia, né. Mas ela não quis sair. Ficou na sombra lá. Eu vou mostrar ali pra vocês. Esse lugar lindo. A gente, pessoal, tem que gravar, tem que andar, né. Não pode se entregar pra canseira. E aqui eu tô mostrando. Isso aí com certeza é uma família, né. Pai, mãe, filhos, né. Tudo indica que é. E o lugar aqui é bonito demais. E eu quero mostrar pra vocês aquela linda cuia e aquela linda chaleira um pouco mais de perto. E eu tô vendo que tem muito peixe aqui. Muito peixe, muito peixe. Aqui daria pra pescar à noite, né. Mas a gente não vai poder pousar por aqui. Os Quero Quero do Rio Grande estão bravos comigo. Com certeza não estão me reconhecendo. Então, pessoal, eu quero mostrar lugares bonitos, lindos. Olha aí. Agora sim. Olha aí, ó. A família toda aí bem pertinho de vocês. Amirante Itamandaré do Sul, os imigrantes. Legal. Olha o barco deles. Olha a cuia, a chaleira e o chimarrão. Ok, pessoal? Galera, muito obrigado. Vou estar voltando pra Havan e até mais. E aí, galera, Coruja. Dei dia. Lendo o dia. Vai voar ou não? Nem quer voar. Tô bem pertinho dela. Quase que dá pra pegar com a mão. Olha o olho dela. Eu acho que você consegue ver aí, né. Pra mim tá meio difícil aqui contra a cama e o solo, né. Corujinha tá de boa. Não tem medo, não. Quase encostei a mão nela. E ela não saiu. Agora, olha o cacho do coqueiro com eco quando é novinho. Dá pra ver até as abelhinhas ali, né. Olha as abelhas. Lindo o cacho de coqueiro, né. Tá ok. Vamos seguir em frente, pessoal. Logo volto. E aqui, galera, estamos vendo a placa ali, ó. Chapada, 24km. Então seria seguindo em frente aí. Um lugar chamado Chapada, 24km da frente. Mas nós vamos voltar porque vamos a Passo Fundo agora. Pessoal, estamos de volta aqui na van. Nossos 20 dias de viagem hoje. Eu vi que aqui pra direita... Ah, desliga o farol pra eu encher ligado lá. Não sei se vai alcançar aí. Oi? Não alcança. Não alcança, né. Tá bom. É... Pra direita aqui, pessoal, nós temos 24km até Chapada. Mas nós não vamos pra cá. Nós vamos voltar aqui, dar um resinho. E vamos sair sentido Passo Fundo. Tô mostrando aí a minha princesa, mas ela tá preta ali dentro. Não clareia, não. Tá escuro demais. Tá preta do sol. É... Não, não é do sol. Eu acho que é porque tá na sombra deles, fica muito escuro, né. Complicado gravar aqui dentro da van. Tá ok, pessoal? Então nós vamos seguindo pra Passo Fundo. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Compartilhe e se inscreva no canal. Se vocês gostaram dos nossos vídeos, gente, vai falando aí. Se você conhece esse lugar que eu mostrei aqui, comenta lá. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo. Tchau.